Começou no Brasil um julgamento sobre abuso sexual que abre um novo capítulo na cooperação judiciária internacional. O ator, com dupla nacionalidade argentina e brasileira, Juan D'Artes, é acusado de violar a colega de profissão, Telma Fardin. O caso remonta a 2009, quando a atriz argentina tinha 16 anos e D'Artes, 45, ambos estavam em digressão na Nicarágua para promover uma telenovela. A denúncia levou nove anos a ver a luz do dia, encorajada pelo movimento MeToo, Telma Fardin apresentou queixa contra o ator. A justiça nicaragüense formalizou a acusação contra D'Artes por violação agravada em 2019. O ator estava a viver em território brasileiro e, apesar do Brasil não extraditar nacionais, foi aberto a uma investigação criminal que determinou o julgamento. O coletivo de atrizes argentinas fez questão de marcar presença na rua para apoiar Fardin. Para Melisa Melser, estes casos mediáticos ajudam outras pessoas a reconhecerem-se como vítimas e darem o primeiro passo. A atriz acredita que esta denúncia e este julgamento dão coragem a outras pessoas, mas lembra que é preciso que o combate se faça com políticas eficazes. Na América Latina, este julgamento tem sido descrito como histórico. O caso estabeleceu um precedente para a colaboração das procuradorias do Brasil, Argentina e Nicarágua no domínio da violência de género. Pela natureza pessoal dos depoimentos, as sessões decorrem à porta fechada.